Já viu o que foi? Não ouviu que chamaram todos pra chear? Sim. E o que espera? Pra você o que mais importa na vida é a comida, não? Sim, já vou. Bom, bom. Queria ter sido um pastor Daqueles que na noite bela Chegaram para ver Jesus Seguindo a luz De uma estrela Queria ter sido um pastor Este era um sonho meu Cantar quando aconteceu Quando ele nasceu Menino Deus Eu sei que também ouvi reis E anjos tão cheios de amor No entanto, essa noite eu apenas Queria ter sido um pastor Queria ter sido um pastor Ter ido correndo ao casebre Cantando com o coração Alguma canção Alguma canção Eu sei que também ouvi reis E anjos tão cheios de amor E anjos tão cheios de amor E sui, 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 sui E sui, sui, sui